Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu vou apresentar para vocês de forma clara a importância da inclusão de fibras alimentares para que haja um auxílio no controle da glicemia, que é a taxa de açúcar do sangue. Aqui nós temos já uma prévia com algumas lacuninhas que eu vou completar junto com vocês. Antes, já me garante o que? Um like, o joinha aqui embaixo do vídeo, é um retorno que você me traz, por eu estar trazendo essas informações para você. E ao mesmo tempo, quem não me conhecia, eu sou nutricionista, convido você a se inscrever no canal, aqui embaixo tem esse botão inscrever-se. Faça isso para que você apoie o meu canal, ajudando no crescimento também do meu trabalho aqui. E ao mesmo tempo, você vai estar mais perto de acompanhar sempre os conteúdos que eu vou liberando com frequência por aqui. Bom, são cinco tópicos que eu vou elencar, destrinjar por vocês aqui. Bom, primeiro, né, temos uma setinha para baixo indicando aqui, né, uma redução da absorção de alguma coisa. Eu vou colocar aqui uma espécie de abreviação, um C, um H e um O, que é referindo-se aos carboidratos. É no sentido mais de lentificar a absorção dos carboidratos. Isso tem a ver muito com duas palavrinhas que talvez você já tenha ouvido falar, índice glicêmico, carga glicêmica, que são parâmetros que têm a ver com isso, com o impacto glicêmico daquele alimento ou refeição. Então, quando você tem fibras ali, né, ou fibra no alimento, se você está consumindo um único alimento, ou fibras naquela refeição, geralmente, o que tem de carboidrato ali que você está consumindo, tende a ter uma velocidade de absorção mais reduzida. O que é bom, porque aí esse carboidrato vai sendo absorvido mais gradativamente, evitando aquele carboidrato que é absorvido rapidamente, que geralmente gera muita insulina, o tal do pico de insulina que é associado a problemas de saúde quando isso acontece de forma crônica. Então, entendida a primeira etapa? Isso é algo bom, obviamente, certo? São benefícios aqui. Agora, esvaziamento gástrico. Bom, o alimento chega no estômago, né, ele leva um tempo para passar dali para adiante. Quanto mais tempo passar no estômago, isso tem um benefício, porque aí você tende, por exemplo, a gerar mais saciedade, você controla melhor o apetite, você evita vontade de compulsão alimentar, né, aquela compulsão alimentar de ficar comendo desenfreadamente, isso tende a não acontecer, já que com o esvaziamento gástrico lentificado, você já, opa, o estômago já está cheio, não queremos mais comida, o seu cérebro te diz. Então, você automaticamente não come, come menos. Então, isso é bom para o controle do peso, gerenciar os níveis de massa gorda. E aí, no caso das fibras, se ela tende a trazer um benefício, o que você acha que vai acontecer com o esvaziamento gástrico? Vai reduzir esse esvaziamento gástrico. Ou seja, uma vez que você, naquela refeição, tem fibras, você está ajudando a gerar esse efeito aí, tá? Então, gente, qual é a dica, né? Inclua fibras. Frutas contêm fibras. Cereais, assim, grãos, né, integrais. Mas, quando você tem alguma coisa feita de alguma farinha, né, de preferência, né, que seja uma farinha integral, né, assim, com menor nível de processamento, sabe? Então, tudo isso vai ajudando para que você vá tendo maior teor desse elemento, que vai ajudar a propiciar esses efeitos aqui. Lembrando que a fibra é um nutriente, né, no caso, é um tipo de carboidrato. Só que a fibra é um carboidrato não digerível. Então, tem também todo um mecanismo de resposta diferente no organismo, né? Isso é importante de você entender. Que os carboidratos na alimentação, eles funcionam de forma diferente no seu metabolismo, tá? Eles não são todos iguais, eles não têm o mesmo impacto. A exemplo das fibras, que são carboidratos. Só que tem toda uma absorção, né, mecanismo de gestão diferente de um carboidrato que é digerível, enfim. Ok. Em relação à glicemia, já adiantei aqui que você tem uma redução. Então, não é mais nenhum segredo. Você tem um auxílio na redução da glicemia. Só que aí o que eu vou completar aqui agora vai ajudar a completar o raciocínio. Você ajuda na redução da glicemia pós-prandial. Henrique, o que é isso pós-prandial? É o que eu estou escrevendo aqui agora. Significa após refeição. Bom, quando você se alimenta após a refeição, é natural que haja um ligeiro aumento da glicemia. Ligeiro ou abrupto, né? Aí depende do que você comer. Mas, ok, né, tende a ter esse aumento aí, essa elevação da glicemia após uma refeição. Quando você inclui fibras, você tende... Não que você não vá aumentar. É importante, tá? Não que você não vá aumentar a glicemia porque você incluiu fibras. Você vai aumentar. Aqui é no sentido de você reduzir a glicemia comparado a se fosse uma refeição rica em carboidrato e pobre em fibras. Que aí sim a glicemia estaria maior. Então, quando você compara com uma refeição que tem carboidrato, mas também tem fibras, a glicemia após a refeição tende a ser menor. Entende? Então, a glicemia também vai aumentar. Né? Mas, quando você tem fibra, ela aumenta de uma forma menor. Menos abrupta. Já que você lentifica essa absorção. Já que essa absorção vai se dar de maneira mais gradativa. Você percebe aí que esses tópicos aqui, no final das contas, eles se linkam, né? Assim, uma coisa ajuda a entender o raciocínio da outra. Tá? É tudo muito bem compreensível aí. Aí, quanto à saciedade. Essa é muito fácil. Afinal de contas, eu já falei sobre essa palavra em saciedade. Então, no quesito saciedade, as fibras vão ajudar a aumentar a saciedade ou reduzir? Acho que você já tem a sua resposta aí. Espero que você tenha, né? Prestado atenção no vídeo. Que aí você com certeza não vai ter errado, né? Mas, de todo modo, vamos aqui. Você vai aumentar a saciedade. Ou seja, você controla melhor o apetite. Você faz com que a pessoa tenha o melhor controle da sua fome. Isso ajuda a você, por exemplo, né? Ter como uma estratégia aí bacana para pessoas que necessitam emagrecer. As fibras são fundamentais. Porque aí você tendo mais saciedade, você evita, por exemplo, o excesso de ingestão de calorias. Que é justamente o que faz a pessoa engordar. Que é justamente o que faz a pessoa ter dificuldade de emagrecer. Mas, quem aí precisa ganhar peso, de repente, tá? Não precisa achar que, ah, então eu preciso comer pouca fibra. Não. Você vai precisar consumir fibra também para que o seu intestino funcione bem, por exemplo. Aí a questão é, né? A quantidade de fibra que uma pessoa precisa para outra pessoa pode mudar. Pode mudar a quantidade. A gente pode priorizar, né? Tipos de fibras diferentes, dependendo do caso. Então, é importante que você tenha noção disso. Por isso que a minha recomendação é que você tenha acompanhamento com o nutricionista para que sua dieta esteja devidamente equilibrada de acordo com as suas necessidades, tá? Todo mundo tem que ingerir fibras, né? A princípio aí, de modo geral. Aí, a quantidade de fibras, a gente vai trabalhando de acordo com o que for necessário. Agora, com... Ah, tá só tem um detalhe aqui, ó. Eu esqueci de botar... Eu botei aqui, ó. Risco de... Vamos para o último tópico, tá? Risco de... Tcharam, alguma coisa. Só que era para ter colocado uma setinha aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar a setinha no final, que vai dar no mesmo. Bom, você tem uma... Em relação ao risco de diabetes. Porque, assim, quando você fala em carboidrato, né? Uma condição clínica, um quadro clínico totalmente relacionável com isso é o diabetes. Já que o carboidrato, né? Uma vez ingerido, absorvido, ele vai impactar na glicemia, né? Então, a diabetes é justamente uma alteração no controle da glicemia. Agora, em relação ao risco de diabetes, as fibras vão reduzir o risco de diabetes ou aumentar? Obviamente que vai reduzir o risco do diabetes. Então, a setinha vai aqui, porque vai dar no mesmo. Então, tu faz se tivesse colocado lá no começo, o dato do tópico, ou aqui no final. Então, veja que em relação ao risco do diabetes, você tem uma redução do risco do diabetes, tá? Já que, como as fibras, você ajuda no controle da glicemia. Você ajuda na glicemia mais controlada após uma refeição. Você tem todo um trabalho aí de ajudar na saciedade. Então, tudo isso, basicamente, explica o porquê que você tem o menor risco de diabetes com um bom consumo de fibras. Então, no final das contas, isso tudo foi para mostrar que as fibras são importantes para ajudar no controle da glicemia. Ajudando no controle da glicemia, você está ajudando na prevenção de uma doença, o diabetes. Fora a prevenção de obesidade, enfim, uma série de outras complicações, né? Mas no vídeo eu quis focar nisso, né? Sobre o controle da glicemia e automaticamente prevenindo aí algo super diretamente relacionado a isso, que é a questão do diabetes. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Compartilhe o vídeo, deixe seu comentário para eu saber a sua opinião positiva, é claro. Espero que sim. Espero elogios, hein? E muito obrigado por ter me assistido. Vou ficando por aqui e a gente se vê num próximo vídeo. E muito obrigado por ter me assistido.